Qual foi o episódio mais assustador que você presenciou? É, o mais assustador é um que eu narro no meu livro Você Pode Falar Com Deus, que foi uma madrugada, eu estava dormindo e despertei, mas não conseguia me mover. Então eu dormia num beliche, eu em cima, meu irmão embaixo, meu irmão dormindo profundamente, e eu paralisado, não conseguia abrir os olhos, não conseguia mover nada. E no primeiro momento eu não fiquei muito assustado, falei assim, bom, deve ser algum fenômeno que está acontecendo comigo, vou tentar ver se eu saio desse tipo de transe, não sei o que é, mas eu consciente, então eu tentava de tudo que a gente fazia muita força, na minha mente eu estava fazendo uma força brutal para sair dali da minha cama e não conseguia. Aí o problema foi que veio um estrondo e uma fumaça, um enxofre, um cheiro de enxofre, uma coisa assim horrível, que vinha do pé da cama na minha direção. E ali no meio apareceu uma criatura, não é bom nem descrever, que era um demônio, e ele veio me oferecer uma série de coisas. Mas o problema todo é que só a aparência dele, a voz dele já me botava muito medo. E o que eu pensei na hora foi, meu Deus, eu não sei o que eu fiz de errado, mas provavelmente ele vai me levar para o inferno e eu não quero ir. Eu só pensava nisso e comecei a entrar num pânico de medo e comecei a tentar gritar para ver se meu irmão saía dali também, porque eu fiquei com medo. Falei, será que ele vai atacar meu irmão também? Mas meu irmão não se mexia, dormia. E aí a minha visão do quarto, ela ganhou uma amplitude muito grande. Eu, de olhos fechados, conseguia ver perfeitamente o quarto, conseguia ver além até, conseguia ver para cá, para trás, assim, na cama, mas eu não conseguia me mexer. Então eu não conseguia tirar aquela criatura do meu campo de visão. E eu fiquei com muito medo ali, porque eu achei realmente que eu fosse morrer e ele fosse me levar embora com ele. E eu não queria ir de jeito nenhum. Falei, não, com esse aí eu não vou de jeito nenhum. E aí o que eu fiz? Comecei a rezar, comecei a chamar por São Miguel, pelo manjo da guarda e tudo, e dizendo para a criatura que não. Ele me ofereceu uma coisa, eu falei, não quero. Não, não quero. Me ofereceu, não, não quero. E assim fomos. Chegou uma hora que ele cansou, ficou muito irritado, gritou comigo, me agrediu, assim, verbalmente, não me tocou. E desapareceu num estrondo. Na hora que ele desapareceu, meu corpo voltou. Eu comecei a voltar os movimentos. Sentei na cama, desci, não consegui mais dormir, claro. Mas fui vasculhar o quarto para ver se tinha alguma coisa. Aí ficou aquela, meio que aquela névoa esverdeada, musgo, assim, uma coisa com cheiro de enxofre. E meu irmão não se mexeu, ninguém se mexeu na casa, ninguém ouviu estrondo, nada. Eu ainda fiquei vagando pela casa, né, para olhar, e falar, deixa eu ter certeza que não tem nada aqui. E desapareceu. Então, aquela ali foi a experiência mais assustadora que eu tive, com toda certeza. Música 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 Música